Música Quanto tempo você passa online? Quer um palpite? 9 horas por dia. Os celulares invadiram a nossa rotina e se tornaram uma extensão de nós mesmos. Somos milhares de mentes pensando juntas. E o mercado precisa se adaptar diariamente, assim como nós. O cenário é vulca, volátil, complexo, ambíguo e incerto. A cada 10 minutos, mais de 1 milhão de vendas são feitas na internet. Se o negócio não couber dentro de um celular, não existe. E você, vai continuar aí parado? A Bia Academy foi atrás dos gigantes para que você possa aprender direto da fonte e conhecer as mentes por trás das empresas que estão revolucionando o mercado. Descubra como fazer parte da mudança. Conheça a história e as estratégias desses gigantes no mercado. A Bia Academy veio para revolucionar e democratizar o acesso à educação de qualidade em nosso país. Conheça mais sobre a gente. Boa tarde. Diego Barreto, autor do livro Nova Economia. É muito bom ter vocês aqui comigo. Eu queria começar, antes de falar sobre Nova Economia, falar para vocês quem sou eu. Eu sou um brasileiro normal. Eu sou um executivo de empresa, trabalho no iFood. É lá que eu ganho meu dinheiro. Eu sou professor, sou um apaixonado por educação. Eu não estou aqui hoje para vender coisas. Eu não estou aqui hoje porque eu vou viver das redes sociais ou eu quero as redes sociais. Pelo contrário, a minha jornada nas redes sociais acaba aqui. O que eu quero mesmo, o que eu trabalho muito, é para fazer com que determinados conceitos cheguem na população. Eu acredito na educação e o livro, para mim, é uma forma de fazer isso. Eu vim aqui para falar do livro. Eu vim aqui para falar de Brasil. Eu vim aqui para falar de caminhos que a gente, historicamente, não nos foi permitido enxergar. Caminhos que, historicamente, nos obrigaram a olhar para um lado o que não era o melhor para a gente. Eu vim falar de coisas que eu realmente acredito. Isso não é um livro de autoajuda. Isso não é um livro de manual. Eu não ensino ninguém aqui a ganhar dinheiro. Eu não ensino como empresas possam fazer as coisas corretas. O que eu faço aqui é efetivamente falar sobre o Brasil. Sobre a história que nos trouxe até aqui. O que eu preciso, historicamente, é falar sobre o que vai acontecer nesse país. E hoje, especificamente hoje, eu vou falar de algo muito interessante. Eu vou me permitir aqui só sair um segundo para efetivamente começar a falar sobre o que a gente vai discutir aqui hoje. A nova economia e o ecossistema no Brasil. O que a gente vai falar aqui hoje, pessoal, é sobre efetivamente o porquê que esse país está mudando, o porquê, pela primeira vez na história do Brasil, a gente vai abrir uma janela de oportunidade para que várias pessoas possam efetivamente fazer algo diferente e começar a mudar esse país. O que a gente vai enxergar aqui hoje é exatamente esses números, que eu não faço questão de lê-los. Mas eles basicamente falam de como o Brasil esmaga o empreendedor. Ele fala exatamente o como o Brasil acaba com o sonho de cada um. Meus pais são empreendedores. Meus avós foram empreendedores. Meus melhores amigos, a grande maioria deles, são empreendedores. E sabe o que acontece com eles todos os dias? O que vocês sabem? O Brasil esmaga esse pessoal. O Brasil sufoca esse pessoal. E a gente precisa acabar com isso. e alguma coisa começa a mudar no Brasil. Se vocês voltarem no tempo, vocês vão se lembrar que, há 20 anos atrás, uma pessoa que tinha uma ideia qualquer, que tinha um talento, que tinha uma capacidade de fazer alguma coisa, ela, no máximo, era permitida ter uma lojinha. Lá na esquina. Um homem ou uma mulher que sabia bordar, um homem ou uma mulher que tinha condição de colocar o seu talento para fora, ia parar em uma lojinha. E tem algum problema? Não, nenhum. Não tem demérito nenhum. Mas tem algo muito mais importante. Hoje, no mundo, hoje, no Brasil, pela primeira vez na história do Brasil, pessoas começam a ter uma oportunidade que nunca tiveram. E quem são as pessoas que estão tendo essa oportunidade? Pessoas como eu. Pessoas como você. Eu cheguei até aqui porque eu nasci com muito privilégio. Meu pai e minha mãe, duas pessoas maravilhosas, me deram a condição de me alimentar todos os dias, de ir para as melhores escolas, de ir para uma ótima faculdade privada. Eu não sei exatamente quem é o Diego e quem são os privilégios do Diego. O que eu sei exatamente é que hoje eu enxergo essas coisas diferente. Enxergo diferente porque as pessoas que estão ao meu lado me ajudaram a ficar sensíveis a isso. Eu tenho seis grandes amigos de Uberaba, Minas Gerais. Amigos que estão espalhados pelo mundo hoje, tocando a sua vida. Todos eles, todos eles sofrem diariamente por não ter tido a chance de encontrar um Brasil melhor. Pessoas extremamente talentosas, pessoas que atingiram o sucesso que estão buscando, mas há duras penas. O que está acontecendo nesses últimos 15 anos, por meio da tecnologia, e é disso que a gente vai falar aqui, é exatamente a oportunidade de usar ecossistemas, usar plataformas, usar o teu poder individual para chegar muito mais longe. Esse é o Brasil que a gente vai falar aqui. E esse Brasil começa com uma definição que a gente vai explorar com mais calma ao longo do tempo. A definição da nova economia. A nova economia, pessoal, fala sobre negócios possíveis graças à globalização e à conectividade. Ou seja, todo mundo hoje, de alguma forma, está ligado por isso aqui. Isso gera uma série de questões, como, por exemplo, ambientes transparentes. Hoje você não esconde mais a pessoa eventualmente preconceituosa que você é. Não é possível mais isso, porque, de alguma forma, essa conectividade te obriga. Te obriga a dar transparência para quem você é. Hoje não é possível mais não enxergar as ótimas ideias que você tem. Um garoto, há 20 anos atrás, com uma ideia maravilhosa dentro de uma escola, não era ouvido pela escola. Tinha que sentar e estudar. Decorar, fazer prova. Hoje, esse mesmo garoto, usando, por exemplo, o seu celular, ele consegue distribuir seu conteúdo. Ele consegue mudar muita coisa. E é isso que permite que novas gerações, então, façam tudo diferente. Façam uma série de ações que permita a mudança de um Brasil que não dependa mais de famílias tradicionais, que não dependa necessariamente da proximidade do Estado, que não dependa necessariamente de se seguir um status quo, fazer tudo como sempre foi. A nova economia, ela fala sobre a mudança da lógica econômica que existia até então. Daquela lógica econômica que basicamente dizia, olha, tudo aqui é como manufatura, é uma esteira, tudo depois segue exatamente como isso. como, por exemplo, as empresas que a grande maioria de vocês trabalham, em função da hierarquia. Agora tem que me respeitar. Eu cheguei aqui antes, agora eu sou seu chefe, você faz exatamente o que eu estou mandando. Colaboração, muito baixa. A nova economia é sobre essa substituição da lógica manufatureira. E o que a gente enxerga agora, substituindo isso, são produtos e serviços associados ao desenvolvimento de tecnologia proprietária. E é isso que muda tudo, pessoal. O Brasil, historicamente, ficou para trás. O Brasil esperava o que acontecia fora e depois ele tentava alcançar o restante do mundo. Pela primeira vez na história, a disponibilidade de tecnologia permite o brasileiro criar tecnologia proprietária, criando modelos de negócios digitais que são potencializados pela convergência de todas essas inovações que a gente está vendo. a foto daquela mulher antes, usando o WhatsApp para fazer uma venda, usando o Instagram para subir uma marca do que ela está agora vendendo, usando o Facebook para poder fazer campanhas de marketing. Essa mesma mulher, há 20 anos atrás, ela acabaria numa lojinha. A nova economia é sobre usar tudo o que é novo, tudo o que é moderno, tudo o que é viável. É deixar de ouvir pessoas que dizem ah, mas sempre foi assim. E o Brasil começa a mudar. Dê uma olhada no ecossistema que apoia o empreendedor no Brasil. Se a gente volta para os anos 2000, a gente enxerga que entre hubs de apoio, fundos de venture capital que investem em startups, anjos que ajudam no início de uma startup com dinheiro, e escolas que ajudam, que educam pessoas, nós não tínhamos praticamente ninguém nessa linha, olhando para a nova economia. quando a gente anda para os anos 2000, aos anos 2010, anos 2015, a gente começa a ver muito mais participantes desse ecossistema. Até que agora a gente chega num ambiente extremamente dinâmico. Um ambiente que faz do Brasil um lugar que começa a viabilizar garotos e garotas com uma capacidade de construção, de execução, que antes eram enlatados e jogados dentro de um plano de carreira de uma empresa que não te dava protagonismo. É isso que a nova economia começa a permitir. É esse ecossistema que começa a abraçar pessoas que até então não tinham apoio. É esse ecossistema que se alastra pelo Brasil e começa a dizer para o jovem, para o garoto e para a garota, para o banco, para o negro, para o homossexual, para o heterossexual, para o nordestino e para o sulista, para todo mundo que é possível fazer alguma coisa diferente e não simplesmente entrar na esteira da velha economia. O que a gente está falando aqui é sobre um ecossistema que agora tem anjos e fundadores bem sucedidos, pessoas que vão nas mídias sociais e mostram o sucesso que tiveram para inspirar outras pessoas. Consumidores digitais, pessoas que cada vez mais se utilizam dessa conectividade e, portanto, fomentam a possibilidade de você estar nesse ecossistema. Senso de comunidade, um nível de colaboração muito maior. variedade de fundos, Venture Capitals e Private Equities é o que significam essas letrinhas aí, fundos dispostos a fazer muito mais investimento. Cultura de startup, fácil, simples, protagonista, testa, erra, aprende, evolui. A gente está falando do aumento de oportunidade de emprego. A gente gera mais oportunidade para as pessoas. A gente está falando de acesso ao mercado de capitais, olha a quantidade de empresas que estão chegando na Bolsa, que até 5, 10 anos atrás não existia. Estamos falando de incubadoras e aceleradoras que agora estão dando o apoio necessário para que uma ideia vire um projeto, um projeto vire uma empresa e essa empresa escale. E, por último, a gente está falando aqui de uma economia relevante e sofisticada, não mais dependente daqueles que foram donos de capitanias hereditárias e que depois foram barões do café e que depois se tornaram os industriais como consequência dessa transição de patrimônio. E para falar um pouco dessa jornada, eu vou trazer aqui talvez a mulher que melhor represente a nova economia no Brasil. Uma pessoa que, independente dos problemas desse país ao longo do tempo, conseguiu encontrar ótimas ideias, conseguiu superar. Uma pessoa que anda pelo ecossistema, uma pessoa que usa da sua palavra, da sua experiência, do seu conteúdo para educar, para apoiar projetos sociais ligados ao empreendedorismo, para apoiar universidades, faculdades da nova economia, como a Link Business School, recentemente fundada em São Paulo, para ajudar jovens a entenderem como é possível ser como ela. Não ser igual, mas seguir essa linha, a linha da coragem, a linha da energia. Com isso, pessoal, eu queria convidar aqui para vocês baterem um papo, Cris Arcângeli. Diego, tudo bem? Tudo bem? Eu não estou ouvindo a Cris aqui, pessoal. Só um segundinho, Cris, espera aí, espera aí. Cris, dá só um segundinho. Pessoal, enquanto... Cris, está me ouvindo agora? Eu estou te ouvindo muito bem. ainda não estou te ouvindo. Espera aí, pessoal, um probleminha técnico aqui, a gente resolve em 30 segundos. Isso faz parte da nova economia, ou seja, faz parte a gente tentar fazer algumas coisas e, eventualmente, aparecem barreiras e a gente precisa superar essas barreiras. Me cabe aqui agora esperar um pouco, ter paciência, pedir para vocês terem paciência, enquanto o pessoal ajusta aqui a questão técnica do som. Cris, está me ouvindo agora? Vamos testar. Alô, alô? Eu estou ouvindo. Eu estou te ouvindo, Cris. Super legal, super legal. Muito obrigado. Tudo bem, Cris? Tudo bom, é você? Eu estou cada vez melhor. Cris, eu te convidei para vir aqui hoje porque, como eu disse agora há pouco, a gente está vivendo uma revolução no Brasil. Uma revolução onde empreendedores e empreendedoras agora têm um pouco mais de acesso a um ecossistema, ainda não perfeito, ainda não 100% completo, mas muito mais, o que aumenta a chance do nascimento de empresas viverem e transformarem esse país, tirando um pouco daquele poder concentrado nas famílias tradicionais e no Estado e permitindo uma dispersão muito maior. E você é uma das pessoas que talvez melhor tenha se saído nesses últimos anos superando problemas que o Brasil até então tinha e tem, mas não tinha um ecossistema. Cris, eu queria muito que você pudesse falar para as pessoas como foi a jornada até aqui, como foi superar isso, os momentos difíceis, onde você teve que fazer por conta própria e tomar riscos pela ausência de um ecossistema e de um Brasil que sufoca a gente todo dia. Diego, obrigada por ser feliz de estar aqui. Antes de qualquer coisa, quero te dar parabéns pelo lançamento do seu livro que está aqui. Está aqui, muito legal, obrigada mesmo. Eu vou ler e tenho certeza que você vai poder inspirar bastante muitas pessoas com esse livro. Deixa eu te falar uma coisa, Diego, eu sou brasileira brasileira, eu sou extremamente patriota, eu adoro o Brasil, tudo que eu construí na minha vida eu construí aqui. Eu acho que o Brasil é um país cheio de oportunidades para quem de verdade quisesse trabalhar mesmo, porque não é fácil, é um país desafiador, é um país cheio de burocracias, é um país cheio de injustiças, principalmente uma justiça social gigantesca, que agora durante a pandemia cresceu muito, mas é um país por outro lado, que tem muita riqueza, que tem um agro fantástico, que tem muita oportunidade, que tem um consumidor ávido por novidades, é um segundo maior mercado do mundo de cosméticos, ele é o maior mercado de cirurgia plástica, até umas coisas muito loucas no Brasil, assim. E eu acho que, sabe, quando você realmente gosta daquilo que você faz, o Brasil é um país que te dá oportunidade. Eu não tenho plano B, vou te falar bem sinceramente, eu não tenho plano B, o meu negócio é aqui, eu vou continuar construindo aqui, eu crio meus filhos aqui, e todos os meus negócios estão no Brasil hoje. Então, eu tenho certeza que nós, como a gente já saiu de muitas outras, eu comecei a minha carreira como empresária em 86, já faz algum tempo, vocês estão proibidos de fazer a conta de quantos anos eu tenho. Agora é o seguinte, desde lá, eu vivi 15 planos econômicos, ou mais, sem contar esse agora, que não era mais, nem é plano mais econômico, que é econômico, é saúde, é político, é tudo, é uma crise de todos os lados. Eu vivi muitas crises, eu vivi a hiperinflação, eu vivi com fisco, eu vivi... plano Collor, plano... Tinha plano de tudo quanto é nome, duas vezes, três vezes, mudaram o nome da moeda, mudar com 80% de inflação ao mês, desafio para qualquer um que empreende, mudava preço duas vezes por dia, sete, oito horas da manhã mudava o preço, duas horas da tarde mudava o preço de novo. Então, assim, depois que você vende isso, nesses últimos 20 anos, a gente teve uma paz muito grande, quer dizer, perto daquilo que eu vivia, esses 20 anos foram muito tranquilos, então, o pessoal que tem agora 30, 35 anos, acha que o Brasil agora está com problema, eles não viram o que era o Brasil nos anos 80, nos anos 90. Então, assim, acho que sim, a gente tem desafios, acho que sim, hoje em dia é um desafio não só do Brasil, é um desafio mundial, é uma cepa que me atrasa da outra, a gente não sabe mais se isso é, que tamanho é esse negócio, quanto esse negócio vai continuar impactando, fica difícil, uma coisa que eu sempre prego muito para quem tem negócios, é planejar, a gente precisa planejar, precisa planejar o que você vai fazer hoje de manhã, planejar o que você vai fazer essa semana, eu nunca planejo um tal longo prazo, não, eu aprendi nessa época, você tem que planejar a curto prazo para você não perder tempo, jogar planejamento fora. então planejar mais a curto prazo, mas do jeito que está, fica difícil até planejar a curto prazo, porque as regras são com uma velocidade muito maior do que a gente tem capacidade de planejar. Então, realmente, nós estamos num momento desafiador, mas, sinceramente, quanto mais grave foi a crise que eu vivi, e essa é uma crise bastante grave, todo mundo sabe, mais oportunidade ela traz, porque ela gera uma grande transformação, é como se passasse um enorme tsunami na nossa cabeça, que muda tudo, muda a forma de comprar, a forma de viver, a forma de viver, o que eu compro, o que eu preciso, meus hábitos, meu hábito de jantar fora, meu hábito de sair, meu hábito de namorar, meu hábito de trabalhar, mudou tudo, mudou completamente tudo, no final, eu comecei a dormir mais tarde, eu comecei, eu acordava muito cedo para treinar, acabei não conseguindo acordar mais tão cedo, porque eu estava dormindo muito tarde, porque eu tinha live que ia até quase a meia-noite, mudou o meu ciclo, mudaram meus hábitos, mudou tudo. Então, quando você passa por uma transformação enorme como essa, muitas dores deixam de existir, né? Agora, novas dores surgem, então, quando essas novas dores surgem, a gente que é empreendedor e adora uma dor, porque o nosso negócio é esse, a gente ficar caçando dor para arrumar solução para essa dor, e aí cobrar por isso, né? Você quer a solução para essa dor? Espera aí que eu vou te cobrar uma graninha, você me paga, eu te explico como é que resumo, né? Então, o nosso negócio é esse, é vender solução para a dor. Então, quando surgem muitas dores, como surgiu nesse momento, surgiram milhares de coisas que você pode fazer novas, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tem aqui uma oportunidade de criar negócios, de criar oportunidades, mas principalmente de gerar emprego, porque eu acho que agora o empreendedor que sempre teve essa missão, né? De gerar emprego, de pagar imposto, porque nós somos uma parte muito importante dessa engrenagem, para fazer o país acontecer, as famílias acontecerem, os negócios, etc., gerar riqueza, agora nós temos uma responsabilidade maior ainda, de voltar a empregar essa quantidade enorme de pessoas, que perdeu esses empregos durante esse período. E não só isso, gerar oportunidade de negócio para eles, entendeu? Então, eu estou nessa missão, nesse meu, nesse movimento que eu criei durante a pandemia, que chama Empreender Liberta. O Empreender Liberta tem três, uma plataforma de educação empreendedora, principalmente para mulheres, né? E, porque elas precisam gerar uma renda nesse momento, onde elas estão em casa, tiveram que sair dos próprios empregos para os filhos, estão em casa, por conta de não ter escola, etc. Então, gerar uma oportunidade de emprego para essas mulheres, gerar uma educação empreendedora para quem saiu do seu emprego e quer começar um negócio do zero, e uma outra plataforma, que é realmente de uma renda extra para as mulheres, com venda de produto. Então, eu fui criando plataformas para esse movimento do Empreender Liberta. E a gente tem um que é o mais legal de todos, que eu estou muito fã agora, que é o nosso programa Comunidades a Mil, que está terça-feira, eu já quero convidar e aproveitar aqui o nosso tempo para convidar o público. É o primeiro programa, o primeiro reality show de impacto positivo, ele acontece nas comunidades do Brasil, a gente sabe que a gente tem 45 milhões de pessoas vivendo em comunidade, e ali a ideia é gerar realmente oportunidade de emprego, oportunidade de trabalho, educação empreendedora, aceleração de negócios, parcerias, mentoria, e principalmente visibilidade de qualidade para esses negócios, porque não adianta, a gente sabe, não adianta a gente ter um negócio que não tiver visibilidade, a gente não consegue vender. Então, o nosso papel com o programa é dar visibilidade para empresas, para startups, e nessa primeira temporada, que é em Paraisópolis, a gente está interagindo com cinco empresas de mulheres, então são cinco startups de mulheres criadas em Paraisópolis, e a gente está acelerando, dando mentoria, aceleração, então é assim, é um programa incrível, porque a gente não tem, é o primeiro reality show que tem um formato que não tem eliminação, ninguém é eliminado, todo mundo ganha, mas tem uma das empresas que ganha a competição de pitch que ganha mais, então, uma ganha a mais, mas todos ganham. Então, essa ideia, assim, é um programa que vai expandir para todas as, vai rodar o G10 favelas, né, que são 20 milhões de pessoas, é que ele tem, é tão abrangente a proposta, que todo mundo pode participar, todo mundo pode ajudar, e a próxima temporada, já vou até dar um spoiler de presente aqui para você, ele vai tratar do empreendedorismo na arte, e porque as comunidades de São Paulo, elas agem tanto no grafite quanto no funk, então são duas comunidades que estão ligadas à arte, então a gente vai falar sobre empreendedorismo na arte, então, cabe em todo mundo, a gente tem um programa de voluntários, então a gente já tem mais de 50, 60 voluntários inscritos ali, então tem espaço para todo mundo que quiser dedicar algum tempo de forma gratuita para essas comunidades e para transformar esse meio ambiente, e essa relação mesmo entre as cidades e as comunidades é muito bem-vindo. Então é isso. Cris, olha que legal, se a gente voltasse 30 anos no tempo e existisse uma Cris como ela é hoje, lá 30 anos atrás, ela teria muito mais dificuldade de fazer tudo isso que você está dizendo, ela não teria internet para levar o conteúdo, ela não teria os smartphones para permitir essa conexão rápida, ela não teria a rede, como a gente tem hoje, de altíssima qualidade, para você vir aqui e falar para milhares de pessoas que estão assistindo, para poder trazer essas pessoas para dentro de uma ideia dessa, de um projeto desse, ela não permitiria a conexão sua, talvez com pessoas carentes, espalhadas pelo país, que hoje conseguem, e por aí vai. Eu tenho a nova economia, a forma como eu estudei, pesquisei e concluí ela, ela fala muito sobre o protagonismo. Ou seja, ótimo que a Cris faz isso tudo e que hoje a tecnologia permite ela levar tudo isso que ela tem para oferecer. A pergunta que eu teria, Cris, para você é, se você pudesse hoje olhar para o olho de cada pessoa que tem um talento, que tem uma capacidade de produzir, de servir, que pode construir o seu próprio caminho com muito mais naturalidade do que seguir o que o status quo hoje diz para uma pessoa que não tem condição, o que você diria para ela hoje? Sobre a ótica dela, ou seja, você falou do ecossistema que está no entorno, agora está faltando a pessoa. Dar dois, três passos e começar a entrar num processo de resiliência muito forte. O que você diria para essas pessoas? Olha, Diego, eu vou te falar uma coisa. A gente tem um patrocinador nesse programa que é um aplicativo que será lançado e vai responder exatamente toda essa pergunta que você tem aí. Porque é um aplicativo justamente que vai dar oportunidade de emprego para todas as pessoas que estiverem nas suas casas, nos seus negócios, nas suas vidas, nas suas cidades. É uma coisa que vai interagir, é um curso de uma mídia social, mas vai trazer uma interação muito grande de oportunidade de negócio, de renda extra para muita gente. Então, eu acho que quando você tem, você vê, quando você, eu falo, né, que Deus não une pessoas, une propósitos. E quando a gente começou com esse programa, ele começou meio organicamente, ele começou de um jeito completamente, né, a gente foi lá para conhecer Paraisópolis, eu conheci essas empreendedoras, e aí resolvi não participar do Shark Tank nessa última temporada para estar perto e fazer esse programa, porque eu achava que eu tinha que fazer uma coisa mais empática, que realmente fosse transformar vida de pessoas de verdade, entendeu? Isso até foi um pedido do Ministério Público por conta da violência contra a mulher, que cresceu, né, 80% nesse período de pandemia. Então, o Empreender Liberta veio com esse olhar, né, de libertar as pessoas de situações onde ela talvez não esteja confortável, e só através do empreendedorismo ela vai conseguir fazer isso, porque ela vai ter possibilidade com a independência financeira de tomar suas próprias decisões. Então, eu acho que se, e aí juntou, começaram a se juntar pessoas a esse ecossistema para agregar oportunidade de emprego, de renda extra e tal. Então, eu acho que tem muita coisa legal, eu acho que vocês vão ficar muito surpresos com esse programa e com tudo que ele vem, trazendo de ideia que vai responder a tua pergunta. Você vai ver, se é só um spoiler, você vai ver depois como é que é. Sensacional. Cris, eu queria te agradecer de coração e queria te falar um negócio que eu não tive a oportunidade de falar ainda, nos poucos contatos que a gente teve. Você faz muito bem para o Brasil. Uma pessoa que se dispõe a entrar num clubhouse para poder falar com pessoas e estimular pessoas a pensar. Uma pessoa que coloca o tempo que você coloca nessas causas que muitas delas não tem retorno econômico direto para você. uma pessoa que se dispõe a ir numa faculdade como é a Link, você está próxima lá para poder ajudar as pessoas a entenderem mais essa forma de pensar, esse comportamento. É uma pessoa que faz muito bem para o Brasil. Você faz muito bem para o Brasil. Você representa essa nova economia do protagonismo, do entendimento da plataforma, do entendimento da educação, do entendimento de que é possível criar caminhos próprios, independente de qualquer ação do Estado, independente de qualquer ação que vai além de você. Muito obrigado de coração pelo que você tem feito pelo Brasil. Eu que agradeço. Obrigada você pelo convite. Obrigada por esse olhar carinhoso mesmo, generoso. Obrigada mesmo. Eu faço isso de coração. Eu acho que chega uma hora na vida, sabe, Diego, que a gente tem que começar a devolver. E apesar de minha carreira ter sido bastante difícil, porque eu comecei há muitos anos atrás, como você mesmo falou, não tinha celular, não tinha Google, não tinha computador, não tinha nada, né? E eu tive bastante sorte, né? Falo que a sorte sempre me achou trabalhando, mas eu tive bastante sorte. Então, de alguma forma, a gente tem que devolver, sabe? E eu acho que agora chegou um momento onde, na pandemia, quando eu comecei a olhar a injustiça social que era esse momento, né? Porque tem pessoas que podem ficar em casa, né? Elas podem ficar em casa, elas podem ir para a fazenda, para o sítio, para não sei aonde, mas tem gente que não tem essa possibilidade, né? E aí, o pior é ver as pessoas que podem julgando quem não pode, né? Então, eu falei, gente, vamos fazer uma coisa? Quem pode? Que bom, fica em casa, feliz, faz a tua, mas não julga quem não pode, porque quem não pode, não pode, né? Tem filho, tem família, tem que sustentar, e aí, realmente, precisa sair. Então, eu acho que é um momento mais de empatia, mais de união, eu sinto muito por essa polarização toda que se criou, porque não era momento para isso, né? Era momento realmente de generosidade, se eu sempre tenho uma mensagem no final das minhas, das minhas, da minha conversa, sempre essa, assim, gente, vamos pensar um pouco mais no próximo, vamos pensar um pouco mais no outro, porque propósito é isso, né? É para o outro, não é para a gente. Então, quando a gente faz as coisas, o bem volta. E eu tenho certeza disso, sou prova viva disso. Vamos acreditar nisso, vamos fazer um pouco mais o bem para o próximo, para o nosso país, para as nossas cidades, para o nosso entorno, né? que tudo isso vai voltar à nossa forma. Sensacional. Cris, superobrigado, tenha uma ótima noite de novo. Parabéns por tudo que você tem feito. Obrigada para vocês. Um beijo para todos, boa noite aí. Obrigada. Obrigada.